É o amigos do Teodoro e Sampaio, você curtindo a gente por todo o Brasil aí afora, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação e olha, pra você contratar o show do Teodoro e Sampaio, do Marcelo Teodoro, 0 operadora 11 32230198, 0 operadora 11 32230198, então diz que o cara a banda de enxergar aqui é o... É o Hugo, craque. Ele enxerga tudo. Bom, nossa, você percebeu agora. Eu percebi, eu percebi. Ele conhece pela voz. Conhece pela voz, pelo cheiro, mas se for pra definir o caboclo... Identificação, eu, às vezes eu tô cantando com ele, eu percebo que ele tá estranho no palco, ele não consegue me enxergar. Ele conhece mais fácil uma pessoa no escuro falando que no claro que é. Ele tá procurando, ele tá procurando no palco. A gente já fechou assim, nós quatro juntos, tem fã que fica a noite inteira dando tchau. Dando tchau pra mim. Eu falo, bicho, dá tchau pra mulher. O Hugo, dá tchau pra mulher ali. É porque quando eu tô sem lente, eu uso lente, né, gente? Eu uso lente há 10 anos que eu uso lente de contato de grau. E aí, às vezes, é chato, tem que te colocar, tirar depois, tem que colocar o óculos. Aí eu não, vou fazer lá, né? Vou fazer senha. Eu tô te conhecendo que você tá pertinho, né? Se você estivesse longe. A produção já fez... Eu aqui e eu vou fazer. A produção já fez de propósito. Pra você não errar o nome do caboclo. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom, vamos cantar mais uma moda, outro diabo aí? Essa música aqui, temos que agradecer o Brasil inteiro por ter colocado ela, graças a Deus, em primeiro lugar em várias cidades. E o Léo Júnior disse aí que a Ola em Casa foi um divisor de águas, né? Essa também. Essa música nossa, Marcelo, foi a música que abriu as portas pra gente, né? Agradecer a todas as pessoas que receberam a Deus, primeiramente, porque ele deu uma oportunidade mágica pra nós, através desse DVD, de lançar a música Ninguém Tem Nada Com Isso. Que é essa que a gente vai cantar agora. E essa moda é boa demais. Vamos lá? Vamos lá. O Hugo e o Thiago aqui pra vocês. Sim. Amigos. Se eu amanheci no meio da gandaia, tô pagando, colado e rolado no rabo de saia, nem tô ligando, meu time saiu na primeira rodada, tá melhorando, o dinheiro acabando e a vida apertada, vão me virando. Ninguém tem nada com isso. Tô cuidando da minha vida, largado no pé. Ninguém tem nada com isso. A vida me faz o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Tô cuidando da minha vida, largado no pé. Ninguém tem nada com isso. A vida me faz o que eu quiser. Eu pedindo um beijo, ela dando porrada, tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada. Mas tá me amando, se ela eu vou dar, me vou fora de casa. Tô passando, mas se ela ligar, eu respondo pra ela. E eu tô voltando. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largado no pé. Ninguém tem nada com isso. A vida me faz o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largado no pé. Ninguém tem nada com isso. A vida me faz o que eu quiser. Eu pedindo um beijo, ela dando porrada. Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada. Mas tá me amando, se ela eu vou dar, me vou fora de casa. Tô vazando, mas se ela ligar, eu respondo pra ela. E eu tô voltando. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largado no pé. Ninguém tem nada com isso. A vida me faz o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largado no pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha com vocês agora, vai. Vou cuidar da minha vida, largado no pé. Ninguém tem nada com isso. A vida me faz o que eu quiser. Vou cuidar da minha vida, largado no pé. Ninguém tem nada com isso. A vida me faz o que eu quiser.